Quero aqui cumprimentar o nosso presidente, doutor Marcelo Lanzarim, senhores vereadores, que assistam em casa, boa tarde. Primeiramente, quero dar os parabéns a grandes pessoas da nossa cidade. Gostaria que eu ali começasse mostrando as fotos. A pastelada beneficente, amigos do Risto e amigos do Sestrem, onde teve a presença da nossa grande querida Cristiane Loureno, o nosso presidente Leandro Reis, Red Vidros, grandes amigos da equipe Sestrem, onde organizaram esse evento. E esses dois troféus foram disputados entre os times antigos, amigos do Risto versus Sem Ressaca. Em 2002, 2001 e 2003, foram fundadas essas duas patotas amigos do Risto e Sem Ressaca. E esse do final de semana tiveram a oportunidade de fazer essa confraternização. Confraternização da patota a partir da Dionra, amigos do Risto versus Ressaca. Também teve a oportunidade, pode mostrar umas fotos ali, onde a equipe Sestrem versus Senegal, prevenção extintores versus Red Vidro, uma confraternização para ajudar pessoas que precisam de verdade. E essa parcelada significa muito para as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão com câncer, ajudar nos seus custos de despesa. E em nome de todas as moradores, da Associação de Moradores Véria Pequena, em nome de todas as patotas que participaram desse evento, eu quero dar os parabéns. Isso sim é um trabalho comunitário, um envolvimento entre a comunidade. Eu quero dizer, senhores, que bater foto de visita é um detalhe. Participar de ações sociais é outro detalhe. Bater foto de visita é simples. Chegar e abraçar alguém e bater foto, pá. Ações sociais, ajudando pessoas que precisam de verdade. Ajudando aquelas pessoas que precisam de um remédio, que precisam de um médico, que precisam de comida aí na sua casa, que precisam de recursos combustíveis para poder fazer seus exames. Isso sim é um trabalho verdadeiro. Parabéns a todos envolvidos nessa grande campanha, Ação Beneficiente, Amigos do Sextrem. Ali, gostaria de mostrar essa próxima foto. Também tive a oportunidade de acompanhar a dança sênior no ginásio de esporte da Pro Família. Quero dar os parabéns ao prefeito Mário Debran e à nossa secretária Cristiano. E dizer que é importante ter esse espaço para as pessoas fazerem sua dança em certos locais. Mas também quero dizer que muitas dessas coisas só acontecem mediante a aprovação dos vereadores dessa casa. Os vereadores, na hora dos projetos, aprovam o recurso para que a próxima Pro Família possa fazer as ações sociais. Isso é muito importante. É um trabalho de cada um de nós. Parabéns a cada um de vocês e parabéns ao prefeito e à Cristiano Moreno que vem fazendo um trabalho com as pessoas que realmente precisam. Mas gostaria também de mostrar a próxima foto que estivemos acompanhando no time feminino na nossa cidade, onde estão várias disputas. E dizer que é importante o time feminino também no esporte. E quero dizer, senhores, que o futebol feminino hoje em dia está sendo bem mais disputado do que o time masculino. Porque o time feminino entra em campo e joga a bola. O time masculino, quando perde, diz que o juiz é quem não ajudou. Então, parabéns, time feminino. E continue assim, jogando bola e mostrando por que vocês vieram para a área do esporte. Parabéns, meninas. E nunca desista. Vocês são campeãs sempre. Quero dizer, senhores, também que tive a oportunidade de participar do Pirão com Linguista, do Salão Água Verde, onde também é uma ação social. Esses recursos também vão investir em alguém que tanto precisa de verdade. Parabéns a toda a equipe do Salão Água Verde. Olha, esqueceu de botar foto, não é, Ari? Parabéns a todos vocês. E dizer, isso sim, é trabalho sério. Isso sim, é pessoas que se preocupam com a vida dos outros. Presidente, gostaria de pedir mais dois minutinhos, por gentileza. Vereador Becker, mais um minutinho para o senhor concluir o pronunciamento. E ainda temos o vereador Yannes Mantal, Marcos da Rosa, para fazer o seu pronunciamento. Eu lhe cederia mais um minuto, mas também já utilizei o meu tempo. Obrigado, presidente. Também quero mostrar que mais a próxima foto, Ari, dizer que também tive a oportunidade de conhecer o novo condomínio que vai acontecer no nosso bairro, Privilégio Parque, no bairro Ponta Aguda, onde vai ter 243 lotes, uma média de 500 a 600 moradores naquela região. Nosso bairro está crescendo muito. E é importante nós nos preocuparmos com creches, colégios, postos de saúde, porque ele vai ter uma média de 500 moradores. São 500 pessoas a mais na nossa região. E em alguns lugares vão precisar de médicos, remédios, escolas, creches. Então nós temos que nos preocupar também com as melhorias para essa comunidade. Também gostaria de mostrar a próxima foto. quero dar os parabéns ao nosso grande líder, Matias, meu amigo Matias, e dizer, Matias, que eu tive várias vezes com o Micael, ouvindo aquela comunidade lá da ponte, tão famosa ponte Bernardo Chaydemanda, naquela região. E ontem à noite o nosso líder pôde explicar à comunidade o que vai acontecer de verdade. E é isso, líder. Continua se mostrando, sem fazer alarme, sem deixar as pessoas preocupadas, falando a verdade e fazendo o bem e nunca olhando a quem. Tchau.